A gente está completando agora 50 anos, meio século de telenovela diária e a gente pode dizer, mesmo antes de fazer 50, com 20 ou 30 a gente já podia dizer isso e mesmo hoje em que a gente tem uma redução da audiência da novela, a gente pode afirmar categoricamente que não há produto de entretenimento ou jornalístico ou cultural, ainda que algumas pessoas não considerem que a novela seja realmente cultura, que impacte mais o público do que um folhetim visto pela TV. Por exemplo, de todas as campanhas que já foram feitas e tentadas, inclusive pela TV contra as drogas, o que teve mais impacto para o público, o que teve mais interferência, o que mais comoveu a plateia foi o clone, uma novela da Glória Pérez, em que a Débora Falabella e o Osmar Pradas, de perfis absolutamente distintos, representaram o que é um dependente químico em todos os seus dramas. Aquilo teve uma força enorme junto ao público e a gente pode ter essa certeza de que nenhuma outra campanha foi tão eficiente, quer dizer, você falava da droga também como uma coisa que não era absolutamente ruim, que a princípio seduzia esses personagens e depois endossava e mostrava todas as mazelas da dependência química causada pelas drogas. Também da Glória Pérez a gente pode lembrar da novela de Corpo e a Alma, uma novela que foi ali apontada como uma trama quase mexicana e depois ela foi um enredo até parecido com o cult filme 21 gramas, em que a receptora de um coração se apaixonava pelo namorado da doadora que morreu e ele por ela, no caso ali o Tarcísio Meira e a Cristiana Oliveira. Nunca a fila de coração, de doação de coração, aliás, se reduziu a prazos tão curtos como na época da novela de Corpo e Alma. O Manuel Carlos conseguiu o mesmo com a doação de Medulas, depois de mandar raspar a cabeça da Carolina Dickmann em Laços de Família e isso é uma certeza de que a novela influencia o modo, inclusive, de falar, de vestir, de se comportar, ainda que hoje, mais do que qualquer outro produto ou campanha, ainda hoje, com essa redução de audiência, mais do que qualquer outra coisa. Em 50 anos, o poder de fogo de uma novela caiu, é um efeito que deve até ser tratado como saudável, já que o formato hoje disputa a atenção do público com outras formas de linguagem, com outras formas de entretenimento e com uma ampla oferta de canais de TV, mas muito disso ainda tem na novela sua maior referência, ela é ainda a maior referência da teledramaturgia brasileira. Será que o Edu vai gostar, mãe? Se eu tivesse que fazer um ranking top 10 das novelas, as dez maiores novelas de todos os tempos no Brasil, certamente, eu cometeria várias injustiças, mas a gente pode citar, certamente, entre essas dez, o Beto Rockefeller, que é a primeira novela, essa, indubitavelmente, ela tem que estar em todas as listas das dez mais, porque ela rompe o padrão Glória Magadã, que era um folhetinho cubano, mexicano, um dramalhão, que não tinha nada a ver com a cultura nacional, e ela consegue eleger, aí é o papel de protagonista, o anti-herói nacional, que era o papel do Luiz Gustavo, brilhante, e que passa a mostrar ao país como ele é, assim, um que tem uma pegada de malandragem, que consegue trazer para as pessoas, para os espectadores, um pouco da figura do que eles realmente são e gera uma identidade. Isso é Beto Rockefeller, TV Tupi. A gente pode citar Pantanal, que leva a novela para fora do estúdio, quer dizer, ela é a novela que mais consegue promover uma cena ao ar livre e ser bem-sucedida nisso, nasce fora da Globo, porque ali já tinha também um padrão muito viciado do que fazer, como fazer, como acertar, e um medo muito grande de errar no momento em que a Globo já era uma emissora com hegemonia de audiência absurda. E vai gerar na Globo, ali, alguns anos depois, do mesmo Benedito Rui Barbosa, a novela Renascer, que inaugura aí o horário rural, a novela rural no horário nobre da Globo, com um cenário externo, bem ao modo do que foi Pantanal, quer dizer, nunca até ali uma novela tinha tido um volume tão gigante de gravações feitas ao ar livre e uma temática rural na faixa nobre, obra do Benedito Rui Barbosa. A gente, voltando lá para trás, em 1973, tem O Bem Amado, de Dias Gomes, a primeira novela em cores da televisão brasileira, que conseguia, numa época de censura, de ditadura, de muito controle do que se falava nos jornais e nos telejornais, ela consegue alcançar um viés político absolutamente genial, capaz de driblar essa coisa da censura. Citamos também Irmãos Coragem, entre essas dez, Janete Clare, a primeira novela a puxar a hegemonia, que ainda está longe de ser superada hoje, da Globo nesse ramo de telenovela, e ela também metaforizava, digamos assim, militares versus as pessoas que lutavam contra a ditadura, os democratas, numa pegada que esbarrava até num certo socialismo, a disputa pelo diamante envolvia aqueles Irmãos Coragem, tinha futebol em ano de tricampeonato, em que o Brasil foi tri, né, na Copa do Mundo, e também aí citamos Roque Santeiro, que é uma referência de ser a maior audiência de todos os tempos. A Roque Santeiro, que a gente assistiu com a Regina Duarte e o Lima, foi vista em 1985, dez anos depois da primeira tentativa, porque a primeira tentativa em que seria Lima, como o senhorzinho Malta, e Bete Faria, como porcina, ela foi censurada e mobilizou o país na figura do coronel autoritário, que mandou numa cidadezinha, que é aí tratada pelo Dias Gomes, no caso de Roque Santeiro, um microcosmo do país, a cidade de Asa Branca. Temos Vale Tudo, claro, na lista dos dez, Gilberto Braga, um final onde o vilão triunfa e a vilã se dá bem, no caso, a banana memorável, aquela coisa do Reginaldo Faria, a Glória Pires se dando muito bem, que era Maria de Fátima, muito má com a mãe, uma narrativa ágil, que o Gilberto já fazia em Dancindês, alguns anos antes, em Água Viva, e os conflitos que isso superava a cada dia. É como se a gente encontrasse ali naquela época de Vale Tudo, um pouco do que a gente viu em Avenida Brasil, que surpreendeu muito a gente. A gente tem também, entre as dez, Guerra dos Sexos, que inaugura o pastelão dentro da dramaticidade, é uma novela cômica dentro do drama, isso na faixa da Sete, num horário em que ela foi sucedida e por uma fileira de novelas genéricas, naquela mesma linha, obra do Silvio de Abreu, a matriz Guerra dos Sexos. Falei em Avenida Brasil, é claro que eu citaria ela entre essas dez, mesmo tendo sido uma coisa recente, porque ela rompe com aquela conversa fake em que cada personagem fala ao seu tempo, e então ali você tem uma sala de estar que consegue, graças um pouco à tecnologia, a coisa do áudio digital, tem um pouco dessa, o mérito não é só criativo, tem um pouco o mérito da tecnologia nisso, então ela consegue promover uma coisa muito mais próxima do que a sala de estar de cada espectador que está na frente da televisão, e ela abusa daquela dualidade da mocinha, no caso a Nina, que alterna ações de vilania com ações de heroína para alcançar os seus objetivos. Temos também, de uma safra recente, cheias de charme, que é a interação muito bem sucedida da web com a televisão, em que eles conseguiam fazer uma linguagem com um pé em cada veículo, com muito êxito, e as empreguetes que trouxeram aí as empregadas domésticas para primeiro plano. Essa é uma lista de dez. Eu citaria ainda o casarão que mexe com o vai e vem de flashbacks, que hoje não seria sustentado, dada a urgência que se tem de se cativar a classe C, e iam achar que o público não ia entender, enfim, a gente tem uma ideia de que o casarão, uma linda novela do Lauro César Muniz, hoje talvez não fosse feita, e foi feita com muito êxito, e foi muito bem compreendida, então isso mostra também que a gente está num ciclo vicioso de tentar encontrar fórmulas prontas que nem sempre tem êxito. Citaria também a próxima vítima do Silvio de Abreu, que tem o fio condutor do serial killer, a novela Por Amor, do Manuel Carlos, que tem toda a conmoção da troca de bebês, de Regina e Gabriela Duarte, que mexeu muito com o público na época, é uma atuação fantástica de elenco. E citaria também uma novela que passa sempre fora dessas listas, que é O Dono do Mundo. Essa novela sofreu uma enorme rejeição na época em que ela foi ao ar, é do Gilberto Braga, os motivos da rejeição já eram conhecidos antes de a novela ir ao ar, e ele bancou que gostaria de fazer a história daquela forma. Então era lá uma mocinha que cedia aos encantos do vilão e foi vista como a vilã, e ele como o sujeito que estava apenas fazendo o papel dele, Malu Mader e Antônio Fagundes. Porque o Gilberto conseguiu bancar ali a vontade dele e, de certa forma, isso é uma novela, uma obra precursora, numa discussão que a gente tem muito hoje, inclusive com roteiristas de série e até de novelas como João Emanuel Carneiro, no caso de Avenida Brasil, de que muitas vezes é preciso você contrariar um pouco a vontade do público até para alcançar um êxito maior no triunfo do mocinho ou no castigo do vilão ali no final. Então, quer dizer, a novela do Gilberto, O Dono do Mundo, de 92, ela não castiga exatamente o vilão no final, ao contrário, mas ela é muito bacana nesse sentido de quem soube desafiar o público numa época em que a Globo não ousava fazer isso. Legenda Adriana Zanotto